Você sabia que um achado arqueológico motociclístico mudou toda a história da fabricante de motocas britânica Triumph? E no vídeo de hoje vamos contar esse caos todinho pra vocês, então aguenta aí um pouquinho que já já a gente volta, logo depois da vinheta. Meu nome é Alexandre Nuvens e você está no canal do Casal da Estrada. Fala aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos novamente a mais um vídeo do canal do Casal da Estrada. E hoje, pessoal, vamos contar a história de um achado que simplesmente alterou toda a história da Triumph. Mas antes de contar esse caos, eu queria pedir um favorzão aí pra vocês. Não esqueçam de deixar aquele joinha aqui no vídeo, pessoal. Aproveitem, inscrevam-se no canal e marquem o sininho pra receber as notificações dos novos vídeos. Tudo isso aí é de grátis e bem importante pro engajamento aqui do canal, junto ao YouToba. E vai ajudar bastante a gente a continuar fazendo esses vídeos pra vocês sobre esse mundo, um véio sem porteira das duas rodas, que a gente tanto ama, viu? Dito isso, vamos aqui pro nosso caos de hoje. E até bem pouco tempo atrás, pessoal, a gente achava que a dona Triumph só teria produzido motocas aí a partir do ano de 1902, com a sua Number One, que era feita lá na fábrica de Coventry e equipada com um motor belga Minerva de 2,2 pocotozinhos de potência. Porém, galera, uma descoberta mudou tudo. E foi graças a um colecionador de motocas antigas chamado Dicky Shepard, que podemos dizer que a Triumph desenvolveu o seu primeiro protótipo um ano antes, no ano de 1901, que foi batizado como 1901 Prototype. E esse primeiro protótipo era mais uma bicicleta motorizada do que uma motocicleta em si. Mas isso era normal naquela década, né, pessoal? No início da década de 1900. O motor também era da fabricante belga Minerva. E o protótipo foi criado pra tentar criar interesse aí por parte do público e viabilizar a produção da motoca em escala. E apesar de existirem aí algumas referências a esse protótipo em panfletos publicitários e notícias da época, a Triumph não contava com sua existência comprovada, porque nenhum exemplar havia sido encontrado até que o Sr. Shepard atendeu a um pedido de um amigo colecionador pra avaliar uma Triumph antiga. E aí foi quando ele se deparou com essa peça única. E junto com a moto, galera, o colecionador também recebeu uma carta da Triumph, datada do ano de 1937, que informava as origens únicas dessa criança. Mas galera, foi durante a restauração da menina que veio a certeza, viu? Isso se deu após uma pesquisa da numeração do motor, quando Shepard descobriu que batia com o lote fechado pela Minerva no ano de 1901. Sensacional, né não? Com isso, a importância dessa criança tornou-se bem maior, né pessoal? Imagina aí a emoção de um colecionador que é apaixonado por Triumph durante essa restauração de descobrir um negócio desse aí. É algo inimaginável. Só quem ama motocicleta vai entender isso aí. E esse protótipo da Triumph foi exibido pela primeira vez no UK's Motorcycle Live Show do ano de 1901. E 120 anos depois, ele voltou a rodar, lá no dia 14 de dezembro de 2021, no Triumph's Factor Visitor Experience, um evento realizado pela marca britânica em comemoração aos seus 120 anos de história no mundo das duas rodas. E hoje, olhando para trás, para o mil de começo na pequena oficina da Triumph in Conventry, é impossível não se maravilhar com a jornada que começou com esse protótipo de 1901, que não foi apenas uma motocicleta, foi o início de uma lenda, galera. Um símbolo de perseverança, inovação e paixão que inspiraria gerações de motociclistas e aficionados pela marca e também pelo motociclismo. E aí, pessoal, o que é que vocês acharam dessa história e dessa preciosidade britânica, hein? Pois bora trocar ideia lá nos comentários do vídeo, meus irmãos. Porque, afinal de contas, falar de moto é o que a gente mais gosta aqui no canal do Casal da Estrada. E, pessoal, queria aproveitar a oportunidade para agradecer mais uma vez pela moralzinha que vocês sempre estão dando aqui para o nosso canal, viu? Pois valeu, falou, tamo junto e até o próximo vídeo, se Deus quiser!